em seres extraterrestres, outras não acreditam em computadores ou em robôs. Nós temos um aqui e parece que ele fala e está na peça Procura-se um Amigo. Como é que é o seu nome, robô? Chip-chip. É xixi, como é que é? Uh-oh, uh-oh, chip-chip. É xixi o nome dele? Chip-chip. Ah, chip-chip. E o seu, como é que é? O meu é o Diago. E o seu? Natália Laje. Natália, você tem quantos anos? Treze. E você? Treze. Trabalham na peça também? Procura o seu amigo. Procura o seu amigo. Já encontrou um amigo? Tô procurando ainda. E você? Tô procurando também. Você é filha da Vera Ficha? Não, vou fazer filha da Vera Ficha na próxima novela das sete. Ah, na novela você vai ser a filha da Vera Ficha. É. E vocês cantam na peça? Cantamos, inclusive vamos gravar um disco agora. Que beleza, então. Bom, deixa eu falar mais com o robô aqui. Ô, robô, é tão difícil encontrar um robô que fala, que mexe. Robô, o que você acha do auditório? Interessante, bonito e agradável. Nossa senhora. Robô, se você pudesse fazer alguma coisa, eu sei que você é apenas uma máquina, mas se você pudesse fazer alguma coisa pra resolver o problema da ecologia do Brasil, o que você faria? Como máquina, muito difícil, mas como homem, talvez a conscientização de cada um seria muito mais interessante e viável. Tá certo. Então, vamos lá. Como é que é o nome do musical que vocês vão apresentar pra gente, Chip Chip? É da peça Procura-se um Amigo, Rock do Torpedo. Rock do Torpedo. Então, com vocês da peça Procura-se um Amigo, Rock do Torpedo. Vamos lá. Vamos lá. Eu não falo que eu estou apaixonada assim Mas eu não falo que é que todo mundo vai pensar de mim Todo dia, toda hora, tô pensando em você Mas lá no fundo, essa igreja não tem medo de dizer Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedeo pelo céu Só não posso errar a direção Tenho que acertar seu coração Falo ou não falo que eu estou gostando de você Mas eu não falo agora como é que você vai saber Eu já estou cansado de escrever, ver se me se guardar Será que não existe o ano que é de te namorar? Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedeo pelo céu Tenho que acertar seu coração Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedeo pelo céu Será que não existe outro jeito de te namorar? Será que não existe outro jeito de te namorar? Será que não existe outro jeito de te namorar? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.